Você é um louco, cara! Gente, você tem que fazer isso com a convida, com gosto. Começa daqui a onda. De alegria. Alex não sabe o que faz. Meu Deus, que coisa desconjuntada, Jesus. Alex, assim, ó. A onda vem de lá, Alex. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tem que voltar. Você tá parecendo um pouco. Vai e volta. Vai assim, você vai. Vai, vai. Vai e volta. Vai e volta. Ó, quando eu for voltar, eu já quero ir aqui, o outro cai e já vai, ó. Aí fica muito gay. Eu quero estar no final pra esse negócio. É, não tá no final, esse negócio eu vou parar pra frente não. Esse negócio é o meu pedaço. Eu que vai ter. Não, mas quando estou... Não, não, não. Fica brincadíssimo. Não, não, não. Fica brincadíssimo. Ondinha até dá. Agora esse negócio aí não... Fica muito gay esse negócio. Fica muito gay, mano. A gente tem que treinar isso porque vai ser internacional, tá ligado? Bora, bora. Agora o último apareceu. Vai, vai, último. Vai. Agora caiu. A última cai no chão, vai. É um talento